A área irrigada por pivôs centrais no Brasil cresceu 225% em 12 anos. Olha o tamanho. É o que mostra o levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas. Um levantamento divulgado pela Agência Nacional de Águas apontou que a área irrigada por pivôs centrais no Brasil cresceu 225% entre 2010 e 2022. No final do ano passado, as estruturas passaram a marca de 30 mil pontos pivôs espalhados por 1 milhão e 920 mil hectares pelo país. Nesse período de 12 anos, de acordo com a publicação, o ritmo de crescimento da área irrigada por pivôs foi de 80 mil e 600 hectares ao ano. O estado de Minas Gerais concentra quase 30% da área irrigada por pivôs centrais no Brasil, seguido por Goiás, com 16,3%, e Bahia, com 15,3%. Entre os municípios com maior área equipada com pivôs no Brasil, os principais destaques são Paracatu, em Minas Gerais, com 79 mil e 900 hectares, o Nair, também no estado mineiro, com 72 mil e 700 hectares, e Cristalina, em Goiás, com 65 mil e 600 hectares. Em relação aos biomas, o levantamento mostra que o cerrado responde por 70% da área total de pivôs centrais, com 1 milhão e 350 mil hectares pelo país. A Mata Atlântica, com 11%, e o Pampa, com 9,4%, completam as primeiras colocações. Olha que maravilha que é a agricultura irrigada no Brasil, né? Esse aumento de 225% na área irrigada, entre 2010 e 2022, 92%, né? Na verdade, com área equipada com pivôs, estão nos estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso. E para falar sobre esse avanço e a realidade da agricultura irrigada no Brasil, nós vamos conversar agora com dois craques que estão aqui na tela. Rovena Petrol, o Petro, presidente da Associação dos Produtores Rurais e Irrigantes do Noroeste de Minas Gerais e conselheira da RENAI e o presidente da RENAI, Rede Nacional de Agricultura Irrigada, Luiz Roberto Marcelo. Luiz, Rovena, muito obrigado por se juntarem a nós aqui no nosso canal Agro Mais. Você, Luiz, que esteve aqui comigo esses dias, acho que foi no dia do irrigante que a gente passou para falar. Mas eu queria começar aqui com a nossa querida Rovena para perguntar o seguinte, esse avanço nessa área irrigada é fruto do empenho dos produtores, dos irrigantes, da busca por áreas? Quanto é que nós estamos contribuindo à área irrigada na produção de alimentos no Brasil? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Pessoal que está assistindo aí o canal Agro Mais. O que nós vimos é que houve uma governança muito grande. Nós conseguimos evoluir com uma governança. Aqui no caso de Minas Gerais, no ano de 2017, haviam 25 mil processos de análise de outorga na fila para serem analisados. Com o trabalho de governança que a nossa associação fez, nós conseguimos ajudar o órgão ambiental e com isso, com as análises das outorgas, uma vez que sai uma outorga, o irrigante tem a condição de instalar o seu sistema de irrigação. Sem o documento de outorga, ele não tem a legalidade para poder usar a água. Então, nós atribuímos esse aumento nesses últimos anos por um aumento da governança que a irrigação tem a nível estadual e agora a nível nacional. Conseguimos romper algumas, vamos dizer assim, algumas barreiras, alguns preconceitos que tinha como a questão de se construir barragem. Ah, não, barragem não é ambiental. Bom, enfim, esse parece que era um dos principais pontos. E essa questão toda da quantidade de água que se retira do rio, havia sempre uma discussão muito grande entre o papel da ANA, o papel das hidrelétricas. Nós estamos já conversando bem todos os setores que estão envolvidos nesse sistema? Infelizmente, nós avançamos pouco sobre isso, principalmente porque em Minas Gerais nós tivemos, num curto espaço de tempo, dois desastres relacionados com barragens. Então, na cabeça das pessoas, barragem de rejeito de minério é a mesma coisa que barragem de reservação de água. E nós estamos tentando construir uma legalidade juntamente com os órgãos ambientais para dar segurança à população de que barramentos de água de chuva, barramentos em rios, eles podem ser feitos com toda a segurança que a população exige. Porque nós não queremos mais tragédias como a de Brumadinho, que aconteceu. E existe essa associação de que barragem de irrigação é semelhante à barragem de mineração e, portanto, pode romper. Então, o Estado está conseguindo melhorar as normas de gestão, impondo condicionantes nesses barramentos, de vistorinha em barramentos. E aí, sim, a gente vai conseguir aumentar bastante a área irrigada no Brasil. Em Minas Gerais, ainda é um tabu barramento para a reservação de água. Nós poderíamos ter evoluído bem mais nos últimos anos. Luiz, muito boa tarde. Bem-vindo aqui ao nosso AgroTarde. Queria também saber a sua opinião sobre... A gente viu essa pesquisa mostrando aí, praticamente dobrando a área irrigada no Brasil em 10 anos, 12 anos, mas a gente sabe que ainda tem muito a ser utilizado. Ainda se pode crescer. O que se pode crescer, então, em termos de agricultura irrigada no Brasil? Boa tarde, Valterno. Boa tarde, Roveni, aos nossos ouvintes. Esse é um tema muito interessante. Eu queria ressaltar, primeiro, que a Ana, pela primeira vez, a gente está vendo tão engajada na questão de irrigação, porque sempre foi muito ligada à água como ponte de energia, a parte de desboto, de tratamentos sanitários. Mas, dessa vez, nós temos uma boa interlocução que a nossa associação RENAI construiu com ela e junto com o MIDR, o Ministério de Desenvolvimento Regional, com a sua diretora também de irrigação. Então, pela primeira vez, a gente está vendo realmente o governo interessado e se dedicado a isso. E esse crescimento nada mais vem por conta de uma segurança hídrica que a irrigação traz. Ou seja, a gente consegue fazer até três safras no mesmo local. Isso faz com que a gente não precise expandir a área de produção física, ou seja, é muito menos desmatamento, menos agressão à natureza. No momento em que a gente pega emprestado aquela água que vem durante a chuva, que corre para os rios e, por sua vez, vai para o mar, muitas vezes sem muita grande utilidade, pegamos emprestado essa água, utilizamos na irrigação, aumentamos a produção de alimento e isso ganha todo mundo, porque quanto mais alimento, mais barato e mais acessível a população. Ou seja, é uma tecnologia que está cada vez sendo utilizada pelo produtor. E ainda temos um potencial muito grande. Embora tenha crescido bastante, o Brasil irriga apenas 8,5 milhões de hectares. Isso corresponde a 1% do seu território, 4% da área agriculturável e praticamente 8% do que é a agricultura brasileira. Então, a gente usa uma parcela muito pequena ainda, o que mostra que tem um potencial gigantesco, uma vez destravado essas barreiras, como vocês mesmos já falaram aqui, de barramento, de parte de energia para tocar os motores de irrigação que não tem ainda nos locais de produção. Ou seja, à medida em que a gente desmistifica essa história de que a irrigação consome 70% da água do Brasil, que não é verdade, ela é tão emprestada e devolve praticamente tudo e ainda produz alimentos, com essa conscientização da população e dos nossos representantes do Congresso, eu não tenho dúvida que nós aumentaremos demais ainda a nossa área irrigada. Governo, a gente sabe que essa região que divide aqui Goiás com Minas, perto de Cristalina, Naturaí, talvez seja a maior área irrigada da América do Sul e produzindo. Talvez seja interessante a gente falar para o nosso telespectador o que está na mesa dele que vem da agricultura irrigada. Olha, nós temos tantos produtos produzidos pela agricultura irrigada, que vão desde café, milho, trigo, frutas. Nós fizemos um levantamento em Cristalina no ano passado e nós tínhamos 48 culturas sendo cultivadas embaixo de pivô central. Gergelim, grãos dos mais diversos, coberturas vegetais e praticamente hoje a área irrigada é o que traz a sustentabilidade da produção agrícola. Por quê? Se nós não queremos desmatar mais, nós hoje conseguimos fazer duas ou três safras com alta produtividade, onde antes a gente conseguia fazer uma safra com baixa produtividade sem irrigação. Então, a irrigação é a forma mais sustentável de se produzir produtos para a mesa do brasileiro. Alberto, uma outra questão. A gente acompanhou esses tempos atrás uma feira de novidades de produtos de irrigação em São Paulo. Todas as tecnologias de automação, economia do uso da água, porque a gente está falando desse bem precioso. Sem água, a gente não tem agricultura, não tem pecuária, não tem nada. A água é o elemento básico. Mas o setor se preocupa e tem trabalhado no sentido de fazer o uso racional desse bem, que é a água, ou seja, com equipamentos que não desperdice. Segundo, é preciso que haja um esforço também, claro, na proteção de nascentes, mananciais, para que vocês, para que a agricultura irrigada no Brasil tenha água disponível. Esses elementos que eu citei aqui, equipamentos com modernidade, tecnologia e cuidados com o meio ambiente, fazem parte da estratégia do setor de agricultura irrigada? Eu diria que sim. Cada vez mais essa preocupação com a natureza, com os nossos mananciais, com a fonte dos recursos hídricos que as fazendas tanto precisam, cada vez mais estão sendo preservadas e cuidadas. É óbvio que se você analisar a agricultura que era feita há 30, 50 anos atrás, essa ainda não era uma preocupação que estava na cabeça do produtor. Mas com a nova geração vindo, com essa preocupação praticamente mundial de sustentabilidade, com essas mudanças climáticas que, de fato, estão batendo na nossa porta. Quer dizer, com tudo isso, hoje, o produtor sabe que se ele não cuidar do seu mananciais, da sua nascente, se ele não tiver um uso racional da água, então, onde ele pode usar o pivô, ele tem que usar o pivô. Mas onde não dá, por exemplo, onde a gente produz, que é a minha região, melão, na região do semiárido brasileiro, tem que ser gotejamento? Tem que usar gotejamento, não pode usar algum tipo de irrigação que desperdice água. Então, a gente está ciente e tem que se adaptar a cada uma dessas realidades. Então, essa é uma pergunta interessante, mas eu não tenho dúvida que a agricultura moderna, brasileira, de alta tecnologia, que a gente tem usado hoje e é protagonista mundialmente na produção de alimentos, essa, sim, é uma grande preocupação, porque ele é um recurso finito e que, cada vez mais, temos que ter uma preocupação em utilizá-lo. Ana, pergunta para você agora. Me cita, então, alguns elementos que você considera importantes para que o setor continue deslanchando dentro desse sistema da sustentabilidade também. A gente tem água, primeiro água para alimentar o ser humano, depois água para alimentar os animais, e depois água para fazer irrigação. É assim que está escrito na lei, as prioridades da água para o setor. Temos água suficiente para garantir o crescimento do sistema? É para a minha pergunta? É, para você. Sim, com certeza. Mas isso que o senhor falou passa pela reservação de água. Em 2017, aqui na cidade de Paracatu, que é o município que mais irriga por aspersão no Brasil, com área em 2022 de 79,9 mil hectares irrigados, já indo para 2023, para 82 mil hectares, é lógico que existe uma pressão muito grande sobre os recursos hídricos. Mas, através do uso racional, o senhor mesmo falou das técnicas que existem hoje, e uma coisa é certa, se há 30 anos atrás nós irrigávamos para fazer duas safras, irrigávamos aí 600, 700 milímetros de lâmina complementar, além da água da chuva, hoje, pelas variedades novas que nós temos, pelos equipamentos modernos de irrigação, pelos sistemas que nos avisam quando realmente o solo está precisando de água, e pelo plantio direto, nós conseguimos economizar uma quantidade muito grande de água. Eu diria que hoje nós fizemos duas safras com a metade da água que nós usávamos há 30 anos atrás. Você ajuda a nós, caminhamos para o encerramento. Como é que está a articulação com a bancada no Congresso? Parece até que tem uma bancada parlamentar que está voltada para a irrigação. O que é que tem de projeto? O que é que precisa destravar no Congresso? Você que está sempre aqui em Brasília. Nós estamos aí na finalização do projeto que cria o Dia da Agricultura Irrigada. Já passou pela Câmara e agora está indo para o Senado. Então, acho que essa é uma conquista muito grande que nós tivemos. Dia 15 de junho, então, será oficialmente essa data. Tem essa legislação que considera como utilidade pública, de interesse social, o barramento para fins de irrigação. Isso é importante porque isso possibilita a gente poder fazer as barragens em riachos, em córregos que as fazendas têm, quer dizer, de pequeno volume, durante a água. Corre toda essa água que vai abastecer os rios e vai para o mar. Então, se você puder fazer esses barramentos, é importante. Hoje existe uma dificuldade ambiental muito grande. Nós estamos mostrando que, ao você deixar um filete de água que está passando e você fizer uma represa, você aumenta a área ao redor da área. Portanto, você aumenta a área de preservação muito maior. Então, esse também é um tema. E hoje, uma das coisas que está preocupando demais é a questão do custo da energia. No último dia do governo Temer, ele baixou um decreto que tirou a isenção, o subsídio da utilização de energia para irrigação, para os pequenos produtores e médios produtores. Isso também dificultou demais, encareceu muito a produção. Então, estamos trabalhando muito duro nisso, junto com a bancada que nós estamos nos aproximando. E ela é transversal. Tem gente do que apoia o governo, tem gente que é contra o governo, mas todas elas estão enxergando a irrigação como um instrumento importante. Esperamos, então, destravar isso. E, principalmente, mostrar, através desse programa como o seu aqui, para a população, a importância socioambiental que é você ter a agricultura irrigada e não ser o vilão que acaba com a água do mundo. Porque, na verdade, a gente não faz isso. O que a gente faz é tomar emprestado a água, a gente utiliza ela para produzir alimentos. E aquilo que não é utilizado, que fica no alimento, ou volta para a terra, ou a planta transpira e volta para a atmosfera. Portanto, essa água continua no ambiente como sempre esteve. Rovena Petro, Luiz Roberto, nossos craques aí da agricultura irrigada no Brasil, obrigado pela participação de vocês. Teria mais perguntas, mas nosso tempo acabou. Fica o convite para vocês voltarem mais vezes. Obrigado, Valterna. Muito obrigado, Valterna. Vamos aí te visitar. Um abraço, Valterna. Tá certo.